Olá, eu sou Elaka Mariena, sou do TV de Atesãos da Círculo, e hoje trago pra você este gatinho aqui, ó, que eu fiz com o fio Amigurumi Soft e também Amigurumi Glow. Vem dar uma olhadinha e também sabe o que acontece com ele? Olha só, ele brilhou escuro, porque eu fiz com o fio Amigurumi Glow. Ele tanto pode ser penduradinho pra decorar sua casa, como também pra decorar um jantar bem especial. Você pode deixar ele em cima da mesa como decoração. Amigurumi Glow Vou começar o gatinho com o fio Amigurumi Soft na cor 4456 e agulha Clover 2,5. Faço anel mágico E seis pontos baixos dentro do anel. Agora, ao invés de fazer aumento em todos os pontos, como estou fazendo a orelhinha, quero que ela fique triangular, farei um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo e um aumento. Ficarei com nove pontos baixos nesta carreira. E agora, faço somente pontos baixos, são nove pontos baixos. Nesta carreira faço dois pontos baixos, um em cada buraquinho e no terceiro eu faço o aumento. Dois no mesmo buraquinho e faço isso até o final da carreira. Tenho aqui doze pontos baixos nesta carreira. Agora, faço somente pontos baixos. Fiz aqui somente pontos baixos, cortei o fio, tiro o marcador e agora vou tirar o degrauzinho aqui da orelhinha. Para tirar o degrauzinho, né, com o fio já cortado, agulha de acabamento número 16, eu venho, ó, aqui à frente. Então, conto um, dois pontos, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, sem apertar. Agora, pela alcinha da frente do último ponto crochetado, ó, por cima. E agora, por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Puxo. Ó, tirou o degrauzinho, deixa eu pegar o fiozinho do anel mágico que está aqui dentro. E agora, tá vendo, ó, ficou bem o formatinho triangular que eu queria. E agora, eu amarro estes dois fios, sem apertar. Vejo se o anel mágico tá bem fechadinho, né? Agora, dou um nozinho mais apertado. E corto. Então, tenho aqui a orelhinha. Coloco estes fiozinhos pra dentro, pra não atrapalhar. E agora, farei outra orelhinha exatamente igual. Como eu quero a malha mais grossinha, vou usar dois fios do Amigurumi Glow. E agora, usarei a agulha 3 milímetros. Venho aqui na orelhinha, passo a agulha por baixo de duas alcinhas, laço o fio e dou um nozinho. Agora, faço seis correntinhas. Eu tenho aqui as seis correntinhas, venho na outra orelhinha. Passo a agulha por baixo de duas alcinhas. E dou um nozinho. Agora, farei pontos baixos. Então, começo aqui, ó. Serão doze pontos baixos. Fiz onze pontos baixos, o último ponto é onde eu dei o nozinho. Agora, venho em pontos baixos aqui na correntinha. E aqui são seis pontos baixos. Cheguei aqui na outra orelhinha. Então, venho, vou fazer pontos baixos novamente, são doze. E pra travar esse fio do começo, vou crochetar sobre ele. Então, vamos lá. Fiz onze pontos, dando a volta aqui. E o último pontinho é aqui onde eu dei o nozinho. E agora, continuo aqui no meio, onde eu fiz as correntinhas e fiz os pontos baixos. Pra conectar as tuas orelhinhas. Prontinho. Agora, aqui eu coloco o marcador. Agora, farei pontos baixos, dando toda a volta. Então, aqui, dando toda a volta, eu tenho trinta e seis pontos. Então, aqui agora, vou continuar em pontos baixos pra formar a parte aqui da cabeça do gatinho. Depois que uni as orelhinhas e fiz essa carreirinha aqui no meio, eu tenho no total aqui, trinta e seis pontos baixos. Então, agora, farei cinco pontos baixos e um aumento. Ficarei com quarenta e duas... Quarenta e dois pontos baixos nesta carreira. Ficarei com quarenta e dois pontos baixos. E agora, continuo com os aumentos. Agora, faço seis pontos baixos e um aumento. Ficarei com quarenta e oito pontos nesta carreira. E continuo com os aumentos. Agora, faço sete pontos baixos e um aumento. Ficarei com quarenta e quatro pontos nesta carreira. E nesta carreira, faço oito pontos baixos e um aumento. Ficarei com quarenta e um aumento. Ficarei com sessenta pontos nesta carreira. E agora, sigo em pontos baixos. Prontinho. Aqui do topo, contando todas as carreiras até o final aqui, eu tenho vinte carreiras. Agora, nesta carreira, que é a vigésima primeira carreira, eu faço um ponto baixíssimo. Agora, faço, dou uma laçada, pulo um ponto, venho no próximo e faço seis pontos altos. Pulo um ponto, venho no próximo e faço seis pontos altos. Pulo um ponto, venho no próximo. E faço um ponto baixíssimo. Repito estes lequinhos de seis pontos altos por toda a volta. E entre cada um deles, um ponto baixíssimo. Então, sempre lembrando de pular um pontinho entre cada lequinho. Então, ó, pulei, venho aqui e faço novamente os seis pontos altos no mesmo buraquinho. Cortei o fio, terminei aqui, ó. E puxei a alcinha. Coloquei a agulha de acabamento, eu uso a dezesseis. Então, agora, conto, ó, um, dois pontinhos pra frente. Passo a agulha por baixo das duas alcinhas, de dentro pra fora. Agora, pelas alcinhas do último ponto crochetado, ó, pela frente. Só ajeitar aqui. E agora, por baixo das duas alcinhas do pontinho que pulei. Vai ficar bem bonitinho o acabamento. Agora, vira aqui pra dentro. Dá um nozinho num pontinho próximo. E passa aqui por dentro dos lequinhos. E pode cortar rente. Prontinho. Corpo aqui do gatinho fantasma já está pronto. Com a cor 6614 e agulha clover 2,5, farei o olhinho. Faço anel mágico. E seis pontos baixos dentro do anel. Continuo as carreiras, agora eu faço aumento em todos os pontos. Ficarei com doze pontos baixos nesta carreira. Finalizo esta carreira com um ponto baixíssimo. No mesmo lugar que fiz o ponto baixíssimo, faço agora cinco pontos baixos. E um ponto baixíssimo no final. Ó, venho no próximo ponto, faço um baixíssimo e mais um baixíssimo. Então, caminhei dois pontos em ponto baixíssimo. E agora, faço novamente cinco pontos baixos. E um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. E um ponto baixíssimo no próximo ponto. E faço novamente cinco pontos baixos. No mesmo pontinho de base desse segundo ponto baixíssimo. E assim faço toda a volta. Puxei a alcinha, cortei o fio, puxei a alcinha. E coloquei a agulha número dezesseis. Agora, ó, eu conto. Vamos lá. Aqui tem um pontinho, ó. Um, dois pra frente. Passo a agulha por baixo das duas alcinhas. Agora, pela última alcinha aqui, ó. Do último ponto, tá vendo? Por cima. E agora, por baixo das duas alcinhas do pontinho que pulei. E puxo. Assim, ficam todas as pétalas iguais. Eu gosto de amarrar aqui atrás, ó. Então, veja, tá? O anel mágico não pode estar muito fechado. E eu vou amarrar os dois fiozinhos aqui atrás. Por quê? Porque aqui eu vou colocar o olhinho. Por isso que não pode apertar muito o anel mágico. Depois de fazer essa partezinha aqui, você coloca o olho número vinte. Por isso que eu falei, não pode apertar demais o anel. E faça dois. Estes serão os olhinhos aqui do gatinho. Para fazer o focinho, use a cor oito, dois, um, dois, do Amigurumi Soft. E faça como eu fiz no olhinho. Anel mágico, seis pontos baixos, né? E aumenta em todos os pontos. Agora, você fará um ponto baixo em cada pontinho de base. Nesta carreira, tenho doze pontos baixos. Este aqui será o focinho. Se você quiser, você pode fazer o focinho laranja também. E agora, seguindo o esquema de cores que eu escolhi, vou bordar o narizinho com a Max Mouliné. Esta aqui é a cor duzentos e dezoito. Puxa, ó. Tem um fiozinho aqui, ó. Você puxa, tá vendo? Dá certinho. Vou usar todos os fios pro bordado. E agora, eu venho aqui no focinho. Então, eu tenho, ó. Um, ó. Primeiro, o anel mágico. Então, entre a primeira e a segunda carreira. Passo aqui por um pontinho. Deixo um pedacinho de fio aqui atrás. E vou pular, ó. Tá vendo? Um ponto. Isso é bem importante. Então, passei por cima de um pontinho só. E agora, vou passar... E agora, vou passar... Aqui, pegou ele, ó. Somente por esse pontinho. Tá vendo? Vou... E volto pelos mesmos buraquinhos. Passei doze vezes. Agora, volto aqui no começo. E agora, vou envolver estes pontos, os doze. Somente os pontos. Fazendo pontos aqui no outro sentido. Então, faço, ó. E agora, vou posicionar um fiozinho ao lado do outro. Tá vendo? Eu vou pondo um do ladinho do outro. Até o final. Prontinho, já passei. Dá em torno de dez, doze passadas. Mas, vai depender muito da construção que você fizer. Então, pode ser mais ou menos. Mas, é só ir colocando um ao lado do outro. Agora, voltei aqui pra trás. Posso dar uma ajeitadinha. O legal de bordar com a linha de bordado... É que ela é muito bacana. Porque você pode ajustar, tá vendo? Você pode dar uma alinhadinha aqui nos pontinhos e fica muito bom. Agora, volto no anel mágico. De trás pra frente. E agora, busco um pontinho aqui no meio, embaixo do narizinho. Prontinho. Pra fazer o braço, usarei o fio Amigurumi Soft na cor 8001. Lembrando que no Soft, estou usando a agulha 2,5. Faço anel mágico e seis pontos baixos dentro do anel. Sigo agora, nesta carreira, com aumento em todos os pontos. Do mesmo jeitinho que fiz no focinho... E no olho. Sigo agora com pontos baixos. Fiz pontos baixos depois da carreira de aumentos. E agora, mais uma carreira somente de pontos baixos. Agora, volto com a cor 4456 e vou pegar somente as alcinhas de trás. Deixa eu pegar. E agora, faço somente pontos baixos. Tá aqui, ó. Um nozinho. E agora, faço pontos baixos. Tenho 12 pontos baixos nesta carreira. Vou até o final, somente em pontos baixos. Então, este é o décimo primeiro ponto. E o último ponto é onde eu dei o nozinho. Veja que fica bem suave a troca de cor. E agora, faça somente pontos baixos. Deixa eu colocar o marcador. Pegando as duas alcinhas. Fui até a oitava carreira, contando aqui do anel mágico. E agora, vou pegar somente as alcinhas de trás, fazendo diminuição. Assim, ó. Pego uma alcinha, laço, ó. Tá vendo, ó. Passo, laço o fio. Passo na alcinha, laço o fio. E tiro. Então, eu vou fazer, tirar dois pontos juntos, ó. Um. Dois. E tiro. Um. Dois. E tiro os dois pontos juntos. Finalizo os dois pontos. Então, faço um, não termino. Venho na próxima alcinha. E aí, termino junto os dois pontos. Corto o fio. E puxo. E agora, com esta ferramenta aqui. Ó, o enchedor de amigurumi, de boneca. Eu vou colocar o enchimento. Essa pontinha aqui ajuda bastante, ó. E agora, já cortei o fiozinho, puxei a alcinha. Vou pegando as alcinhas de fora. E puxo pra fechar aqui. E agora, já cortei o fiozinho. Pronto. Já tenho todas as partes aqui do meu bonequinho, do meu gatinho. Então, agora eu vou montar. Vou primeiro posicionar o focinho. E ó, posiciono ele bem centralizadinho. E aqui dos pontos visíveis, ó. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele vai ficar com o topo, ó. Rente aqui na sexta carreira, contando aqui do meio aqui das orelhas. Prontinho. Está bem centralizado. E pra que não saia do lugar quando eu for fazer a costura... Ó, coloquei um alfinetinho. Coloquei um alfinetinho. E vou passar cola aqui dentro. E posiciono. Pra fazer a costura, eu pego aqui a mesma cor que usei no focinho. E eu vou tirar um cabo. Então, ó, vou desenrolar assim. E vou pegar um cabinho só. Esse daqui, ó. Então, eu vou fazendo assim, ó. E vou separando um cabo. Agora, passo. Pode ser a agulha número 16. E vou dar um nozinho aqui. Nas duas pontinhas. Prontinho. Agora, eu vou dar um pontinho... Aqui dentro. Pra esconder o nozinho. Então, passei... E passo pelo nozinho. E esse nozinho, eu empurro ele lá pra dentro. Agora, passo por trás da alcinha, ó. Tá vendo? E volto um pontinho. E volto também por trás da alcinha do ponto. Como eu estou usando exatamente a mesma cor, porque é o mesmo fio, não vai aparecer nadinha da costura. E pra que não apareça aqui dentro... Agora, eu venho... Só ajeitar aqui... E vou pegar um... Uma alcinha de um ponto aqui dentro. Prontinho. E fica bem forte trabalhar com o soft dessa forma. Com a migurumi soft. Tá vendo, ó. Então, eu fui passando por trás da alcinha do ponto. E volto também por trás da alcinha do ponto. E busco... Uma alcinha de um ponto aqui... Da carinha. Tá vendo? Então, não vai aparecer nadinha aqui. E nem aqui. Vai ficar tudo muito bem feitinho. Então, faço assim toda a volta. E aqui no final... Dá um nozinho. E passo o fio por dentro do focinho. Então, veja que não aparece nadinha da costura. Nem aqui e nem aqui dentro. Agora, você vai posicionar... Um alfinetinho pra marcar a posição dos olhos. Ele está... Vamos contar? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entre a sétima e a oitava carreira. Então, agora vem, ó. E posiciona o pino... Aqui onde está o alfinetinho. Ele está um, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Ou... Com a florzinha encostada aqui no focinho. Ó. Marquei a posição. Eu só forcei aqui um pouquinho. E marquei a posição do olhinho. Pronto. Ó. Marquei a posição dos olhos. E agora, como eu não quero que este pino atravesse... Eu vou cortar a pontinha. Ó. Com esses alicatinhos aqui de corte, tá vendo? Então, eu cortei a ponta... Porque eu não quero... Que atravesse... Pra que não apareça aqui do outro lado. Então, agora, ó. Ele fica bem rente. Você usa esse alicatinho de corte aqui, ó. Agora, passo cola quente... E coloco o olhinho. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Prontinho. Agora, vou fazer uma costurinha aqui ao redor. Do mesmo jeito que fiz o narizinho. Só pra garantir que fique bem preso. Mas assim, com a cola, já fica bem bacana. Agora, vou posicionar os bracinhos. Então, uma carreira abaixo... Do olho. Aqui, ó. Quando começa a curvinha. Então, um pouquinho à frente. Desse jeito aqui. Pra posicionar e ficar bem preso... Vou pôr uma gotinha de cola bem no meinho. E venho aqui. Só pra que fique na posição... Pra que depois eu faça a costura. Prontinho. E agora, a costurinha, eu vou fazer exatamente como eu fiz no focinho. E vou pegar um cabo só aqui desta cor, que é a 4456. E vou passar aqui, lembrando de pegar somente o topo aqui dos fiozinhos aqui do corpinho da gatinha. Não vou deixar aparecer aqui atrás. E agora, também faço a costurinha. Dou um pontinho aqui embaixo. Põe esse fiozinho pra dentro. E agora, passo por baixo da alcinha. Venho por trás da alcinha anterior, ó. E dou um pontinho... Nos pontinhos aqui mais... Na superfície... Do corpinho aqui. E vou dar toda a volta. Então, lembrando, ó. Por trás das duas alcinhas... E volto... Por trás das duas alcinhas. Depois eu tiro os pedacinhos de fibra que aparecem aqui. E um pontinho lá embaixo. E assim, eu vou dar toda a volta. E agora, vou finalizar costurando também os olhinhos. Fazendo do mesmo jeitinho que fiz aqui na patinha. Vou dando pontinhos, atravessando. Aqui fica até mais fácil. Porque é só ir pegando por aqui, ó. E aí, dou toda a volta. Vou pegar aqui o pontinho. Eu vou dar toda a volta. Prontinho. Terminei aqui o amigurumi. Então, veja. Eu fiz com dois fios. E o amigurumi glow, ele fica bem bacana em dois fios, tá vendo? Porque ele se mistura. Não parece que são dois fios aqui juntos. Tá aqui o projetinho que fiz. E o gatinho prontinho. Ficou bem parecido. Tô achando bem bacana fazer o projeto antes de fazer a peça. Isso tem me orientado melhor em como resolver, em como definir alguns detalhes e soluções. Pronto.